Vamos então com o Tiago Mello, ali está o Tiago Mello ao vivo. O que que o fez mudar de ideia? Está de volta na disputa? Boa tarde. Estou. Nesse período eu recebi muitos apelos, através de pessoalmente, mensagens, telefonemas, no sentido de reconsiderar a nossa decisão anterior. Então estamos voltando com toda a garra, com o apoio dos nossos partidos hoje, e chamo o Partido da Resistência, que era um partido emergente, e estamos prontos para o desafio, como uma missão, apelo que me foram feitos, não só por partidos, mas por pessoas, entidades, instituições, representativas da sociedade. Mais um nome que se coloca à discussão do eleitor Piauíense. No último dia 25, o senhor anunciou que forças ocultas impediram a sua pré-candidatura ao governo. Do discurso anterior de desistência, onde ele falou de forças ocultas que o fizeram desistir naquela oportunidade. Primeiro, nós estamos vencendo essas forças do atraso. Essas forças que não querem o progresso e o desenvolvimento do Estado do Piauí. Nós estamos vencendo com essa nova nossa reconsideração, recolocando o nosso nome, nós estamos mostrando que estamos resistindo. E vamos continuar na nossa luta com uma decisão nossa calcada no apoio desses partidos, mais de dez pequenos partidos, pequenos não, partidos da resistência, que não se deixaram sucumbir, nem serem cooptados por essas forças que eu chamaria do atraso. Quem é o seu candidato a isso? Falando aqui da composição da chapa, nomes de vice. Creio que até as 18 horas de hoje, aqui temos alguns presidentes de partido, partidos... Marco Samarone é um deles? Pode ser um nome, nós temos vários nomes e os partidos é que vão decidir. E o Mangraça também é o mais viável? Médico doutor Luiz Ayrton? É uma referência aqui em nosso Estado, né? O doutor Luiz Ayrton é uma referência, presidente de uma grande e importante fundação, que já assistiu a quase 300 mil mulheres na área da mastologia, e que seria, de fato, uma referência, é uma expressão significativa. Para o Senado? Nós temos vários nomes. Inclusive, creio que até amanhã, hoje nós teremos um vice, hoje nós vamos ter o nome do vice. Às 18 horas, veio uma reunião no escritório de advocacia do secretário-geral do partido, e de onde nós estivemos agora, o Norberto Campello. Então, hoje, eu creio que o nome do vice sairá agora. Uma última pergunta, para me fechar meu link. Qual vai ser a sua bandeira da campanha chegar? O senador Luiz Ayrton, falando também aqui das principais bandeiras de campanha, para encarar essa pré-campanha, e uma vez sendo homologada a sua pré-candidatura, se tornando candidato. Reconstruir o Estado. O Estado do Piauí está um caos. Hoje não temos mais saúde, tem educação. Me parece que tem uma operação hoje, na área da educação, pela Polícia Federal. Isso é um retrato recente da situação do nosso Estado. Então, nós temos, ganhando e nós vamos ganhar as eleições, é refazer, reconstruir, resgatar a dignidade do Estado do Piauí, em várias áreas. O senador, quando o senhor desistiu da pré-candidatura, os partidos tiveram que buscar uma alternativa majoritária. O senhor tem a garantia de que todos eles vão compor novamente com o senhor? O senhor acaba de sair de uma reunião com os dez partidos, que estiveram conosco anteriormente, e estão conosco. Quando nós estávamos reunidos, a comissão provisória do partido, a comissão executiva, chegaram os dez presidentes de partido. Inclusive, tem vários aqui. Aqui o Celso, aqui a Tereza Brito. Enfim, nós estávamos com todo o PRP representado. Então, nós vamos contar com essas forças. Temos convicção disso. E nós vamos, de forma coletiva e democrática, avançarmos dentro desse processo eleitoral. Só para a gente pontuar de novo. Marcos Samarone, lá do eleitoral, irmã Graça da Rede, José Ayrton Santos, são três nomes fortes. São nomes fortes. Tanto para a vice, como para o Senado. Nós temos outros nomes também, que serão postos à consideração por esses partidos. Democraticamente, eles vão escolher o vice, vão escolher os dois candidatos a senador, e os quatro suplentes desses candidatos, pré-candidatos ao Senado. Nomes e valores esses partidos têm. E nós temos a coragem e a determinação de juntos avançarmos na busca do desenvolvimento, da geração de emprego, de riqueza, da melhoria da educação, da saúde, ou seja, avançarmos no processo que todos os piauienses querem. Muito obrigado, senador Elmano Ferrer, está novamente na corrida ao governo do Estado. João Elson. Tiago Mello, queria agradecer a você pela presteza, ter ficado aí até agora acompanhando esse caso, acompanhando o anúncio, mais uma vez, de Elmano Ferrer, como pré-candidato ao governo do Estado. Queria agradecê-lo, Tiago. Muito obrigado pelas informações. E aí, Valdo Barbosa, novo cenário, nova situação. É mais uma vez, há três dias do fim do prazo das convenções, o cenário se mudando, entendeu? Mudando, exatamente, Joel. Se a lei percebe que essa chapa agora do pré-candidato Elmano Ferrer, já tem aí quatro partidos. Os 10, 11, já tem quatro. Que é o Podemos, no caso, o partido ao qual ele é afiliado. Eu vi ali o PV da vereadora Tereza Abrito, que, aliás, sempre foi um entusiasta na defesa da candidatura de Elmano Ferrer ao governo do Estado. E indicaria o vice, né? Provavelmente, se Luiz Ayrton Santos Gil for confirmado. No início era o Senado, né? Agora pode ser que está contado para ser o vice. O PRP também e o PPS, né? Então, quatro partidos aí já formam essa base dos emergentes, dos partidos emergentes, dos pequenos partidos, para formar essa aliança majoritária em torno da candidatura do senador Elmano Ferrer ao governo do Estado. E, Alacena, muita coisa acontecendo em curto espaço. E, Alacena, Elmano Ferrer de volta à disputa, cenário novo. Com certeza, Joelson, muda tudo, muda a estratégia. Até do TRE, que vai ter que futuramente fazer o sorteio aí da propaganda eleitoral na TV e no rádio, até isso altera. O doutor Elmano, ele também está atendendo um apelo do próprio presidente do Podemos, do Álvaro Dias, né? Porque ele precisa de um palanque, ele recebeu um telefonema do Álvaro Dias, ele fez essa solicitação para que ele repensasse qual é a estratégia do Podemos. É que dá palanque ao Álvaro Dias aqui no Estado, dá visibilidade e as propostas do Podemos no Estado e também dá gás aí para a militância, Joelson. O doutor Elmano aí, ele está articulando também, para divulgar o que o Podemos está trazendo para o Estado. É um partido que foi criado, que muita gente ainda não conhece. Então, é uma estratégia também de dar visibilidade para o partido, de também, não esquecer também, que é uma das estratégias da oposição, de puxar o segundo turno. Quanto mais candidatos aí, pode sim provocar o segundo turno. Uma coisa que o governo do Estado, o governador Wellington Dias está trabalhando, como a gente foi para o encontro do PT, ele falou que está trabalhando que a eleição seja no primeiro turno, mas a oposição quer puxar o segundo turno, sim. Delio Rocha, agora o Podemos tem palanque aqui no Estado do Piauí. E o senador Elmano Ferrer segue licenciado do Senado. Não tem por que voltar, segue com a formação do Senado. Ciro Nogueira Filho, Regina Souza e Amauri. José Amauri. José Amauri. Délio Rocha. É isso, Joelson. Enquanto isso, a gente continua com um novo senador aqui, aproveitando esse período de licenciamento do senador Elmano Ferrer. E esse palanque em Teresina para o senador Álvaro Dias vai ser muito importante, porque Álvaro Dias tem uma capilaridade muito pequena no Brasil, a votação dele, pelo que a gente vê nas pesquisas de intenção de voto, é maior no sul do país. Então, nada com uma boa notícia como essa para o senador Álvaro Dias, que agora tem esse palanque no Piauí, Joelson. Está certo. Queria agradecê-lo, Délio Rocha. Muito obrigado a você. Obrigado a Yala Sena. Fizeram conosco hoje o Eleições 2018. E obrigado a Elivaldo Barbosa por hoje, Elivaldo. Porque amanhã é sexta. É, por hoje é só. Amanhã é sexta. Amanhã pode ter novidades. Novidades amanhã, viu, Joelson? Você que pensa que acabou. A palavra de ordem é novidade. Aguarde até o final das convenções. Um abraço, Elivaldo Barbosa.